Olá família, estamos iniciando mais um vídeo, mais um conteúdo para este canal. Família, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento e obrigado pela sua inscrição. Mas se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito nesse canal, te convido, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações. Gente, vamos falar sobre o caso Lara, um caso que comoveu todo o Brasil. E eu trago mais informações para vocês sobre este caso. Preparem um lenço, isso mesmo, põe este lenço ao seu lado, porque você vai chorar quando você assistir esse vídeo. Um vídeo emocionante, onde pai e mãe de Lara não suportam e toda a família vai às ruas. Vocês vão entender nesse exato momento. Então gente, confira aí o vídeo, assistam até o final para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 O que é isso? 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 A gente é tristeza, não é? A gente é tristeza, não é? Agora o apoio para somente esse palito. Música Oh, meu Deus, eu tenho que te agradecer de ter achado meu xixi, meu Deus. Você também? Porque eu passei com esse sofrimento. O menino, onde que ele estava? Ele estava dentro de uma mata, ele teve um suco. Eu passei oito dias no desespero. Quando as meninas colocaram no grupo, eu falei, meu Deus. Você sabe o sofrimento que é, né? Eu sei o sofrimento, a dor que eu passei de NMR, de hospital, de não dormir, de não comer, de não beber. E os tratamentos que as pessoas falam. E os tratamentos que as pessoas falam. E as pessoas falam. E as pessoas falam. Então, vocês procuram a gente. Cadê eles? Cadê eles investigaram? Eu, lá, tinha uma bala. Mais ou menos assim. Eu desci, eu e minha filha, porque o corpo de bombeiro, a polícia. Porque como era, ninguém foi. Foi muito triste, muito triste de eu reconhecer corpo, tudo, para ver se era meu filho. Mas, graças a Deus, Deus me devolveu o meu filho. Graças a Deus. Assim, é uma dor que eu não consigo esquecer a dor que eu passei. Tem dia que eu fico, meu Deus, imagine um adolescente. Aquela mãe que perdeu a filha lá no parque da Ianguera, meu Deus, aquela criança vivia dentro da minha casa. E a mãe que perdeu a filha lá no parque da Ianguera, meu Deus, aquela criança vivia dentro da minha casa. É, então, a mãe que perdeu a filha lá no parque da Ianguera, meu Deus, aquela criança vivia dentro da minha casa. Descansa, esse nome não leva à morte. Descansa, só é a que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Hoje eu tenho a descansar, meu filho. Descansa, hoje confiarei em mim. Descansa, esse nome não leva à morte. Descansa, hoje confiarei em mim. Descansa, hoje confiarei em mim. Descansa, hoje confiarei em mim. Vai fazer uma oração ali no meio. Descansa, hoje confiarei em mim. Escolha, hoje confiarei em mim. Descansa, 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 hoje confiarei em mim. sono如果 집에 inscritenos de camisa, o golpei deve ser breathoso. Hoje confiarei em mim. Descansa, hoje confiarei em mim,